Oi, gente querida, gente abençoada, gente linda de Deus, estamos iniciando o nosso programa Coração Restaurado. O programa de hoje eu quero trabalhar um pedacinho da temática desse final de semana na liturgia Especialmente na primeira leitura do primeiro livro de Samuel Onde nosso Senhor passa na vida de Samuel, chamando Samuel Chama uma vez, Samuel, Samuel, Samuel está dormindo Samuel acorda, não vê ninguém, não vê nada Chama uma segunda, chama uma terceira Na terceira vez, Samuel diz Fala, Senhor O teu servo te escuta Sabe que essa resposta de Samuel a Deus Faz com que Deus honre cada palavra que Samuel, dali para frente, vai falar em nome de Deus Fala, Senhor O teu servo te escuta Eu penso que essa palavra para nós hoje, ela é uma das palavras mais importantes que tem Quando a gente transferir essa palavra para a nossa vida cotidiana, para o nosso existir Não apenas a palavra informativa, mas a palavra viva Imagine que eu, imagine que você seja o Samuel de hoje E que Deus é o Deus de toda a eternidade e o Deus de sempre E que hoje, Deus olhe para você, como também possa olhar a minha pessoa e dizer Padre Pedro Padre Pedro Eu vou escutar Deus? Será? No meio desse barulho todo que a vida da gente está Eu vou escutar Deus? Mas Deus também pode estar chamando o seu nome, não o meu Mas o seu Maria Maria E a gente no meio de tantas preocupações Ou mais especificamente No meio de tantas informações De tantos chamados De tantas requisições Talvez a gente diga assim Não é nada Talvez lá no fundo, no fundo A gente saiba que Deus está nos chamando Ah, isso pra lá Isso não é nada Imagina que Deus vai falar comigo José, José Mário, Mário Cristina, Cristina Qual é a nossa resposta? O que é Que nós vamos dizer a Deus Se nós o escutarmos? E o que será De nossa vida Se nós não o escutarmos? Porque Vamos e venhamos Tem tantas vozes Nos chamando Por exemplo Tem As vozes Do nosso egoísmo Essa é uma voz poderosa Dentro de nós É aquela voz que Não permite Que a voz de Deus Seja escutada O tempo todo A gente só está escutando Nossas necessidades Eu 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 E eu O outro O outro Deus Isso é pra lá Eu não escuto Eu não ouço Então Tem alguma coisa ali impedindo De você ouvir Deus Te falar Neste caso específico O seu egoísmo Às vezes também A gente tem Outras coisas Dentro de nós Nos impedindo De ouvir Deus Temos nossos medos Temos nossas raivas Nossos ódios Nossos ciúmes Nossas invejas Isso tudo pode estar aqui dentro da gente E se tiver Deus pode gritar o tanto que quiser A gente não vai ouvir Você já viu criança Quando está birrenta Brigando e etc Que não adianta você falar com ela Que normalmente você tem que parar a criança Você tem que descer na altura dela Sentar junto dela Pegar nos ombrinhos dela E dizer assim Olha pra mim Por favor Olha aqui nos meus olhos Ela As vezes a gente vive uma vida Com raiva Com ódio Com Um tanto de coisa ruim dentro da gente Deus pode falar o tanto que for Que a gente não escuta Então a gente precisa parar E é aí onde eu espero Que você pare hoje Aqui No comecinho desse programa Pare 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 com essa cabeça Que não deixa nunca De pensar coisa que não presta Para com esses pensamentos recorrentes Que o tempo todo Só faz você pensar coisa ruim Hoje Deus te diz Fulano Fulano Para parar Para isso Sossegar Então tenha coragem De dizer ao senhor Senhor Fala Que eu te escuto Fala que a tua serva te escuta Fala que o teu servo te escuta Mas se você Ainda não tem condições De ouvir Diz Senhor Carra aqui em mim Assim Diz Para Senhor Eu não consigo te ouvir Porque eu não consigo parar Se o senhor Dentro de mim Nos meus sentimentos Está uma bagunça Que o senhor não faz ideia Está tudo misturado Está tudo confuso Eu tenho uma série De sensações Aqui dentro de mim Que não me permitem Te ouvir Sempre que eu paro Para ouvir O que o senhor tem Para me falar Esse monte De sensações Aparecem E me afogo Nelas Medos Angústias Revoltas Um tanto de coisa Que está aqui Tenha a coragem De dizer isso tudo A nosso senhor A gente O que não pode É a gente sair Do real Da realidade Então Se a sua realidade Hoje É de ter uma boa Condição De ouvir Deus lhe falar Diga Fala senhor O teu cérebro Escuta Se a tua condição Hoje É Deus pode falar O tanto que for Eu não tenho condições De ouvir Porque eu nem sei Discernir o que é de Deus O que não é de Deus O que é do mundo O que é meu O que é dos outros Para mim Está uma confusão Só Então você vira Para Deus E diz para ele Assim Senhor Por favor Pega nos meus ombros Olha nos meus olhos Me para Para que eu possa Prestar atenção No que o senhor Vai me falar Faz isso Essa é tua oração Porque esta é A tua situação Então não adianta Você ficar dizendo Fala Fala senhor Que o teu cérebro Te escuta Se a tua condição Não é de escuta Agora Também tem aquela coisa Você vai dizer Essa frase E ela vai impactar E ela vai impactar A sua vida Não pense Que não vai impactar Não Porque você não sabe O que Deus vai dizer A você Você não sabe O que Deus vai falar Para você Então também Só diga Só diga Dizer E aí E aí você vai parar O orgulho Porque Deus Porque Deus jamais Rezar Rezar É sempre um risco Por quê? Porque a oração É um diálogo A oração Não é um monólogo Monólogo É prece Eu vou fazer uma prece A Deus É um monólogo Eu chego para ele Digo Senhor Estou precisando disso Entrega a carta Para ele Vamos embora E Deus que se vire Isso é uma prece A oração Não A oração É uma conversa Que eu começo Com Deus E é uma conversa Onde eu falo E ele fala E você sabe Quando a gente fala E Deus ouve E ele nos fala Essa é uma conversa Série Essa não é uma conversa Que vai entrar por aqui E sair por aqui Porque essa é uma conversa Que não acontece aqui Mas ela acontece aqui Na alma No coração No ser No cerne Da gente Então esta é uma conversa Que fica dentro da gente No âmago da gente Mas também fica na mente E no coração Esta é uma conversa Que nos perpassa Essa é uma conversa Que faz com que Quem conversa com Deus Verdadeiramente Fique entrincado Com ele E a nossa vida Não pode Depois de uma conversa Assim Continuar a mesma Então eu espero De todo o meu coração Que nas nossas conversas Com Deus Nesta noite Ele venha E nos ajude A que realmente O nosso coração Possa ser Restaurado Restaurado Nossas vidas Possam ser restauradas E a gente Possa viver Um tempo bom A começar Por esse tempinho Aqui do nosso programa Tá bom? Muito bem gente Eu quero mandar um abraço Enorme Mas enorme Enorme Eu estive visitando Ontem E hoje Lá em São Bento Do Sapucaí A Rosana Amiga minha Que eu conheci No Youtube E lá Ela Vive com a mamãe Com o esposo dela Aí tem uma vizinha dela Que é a tia dela Regina E passamos momentos Admiráveis De conversa Então Mamusca Rosana Regina E toda a galera Que tava aí Ontem de noite Obrigado Pela acolhida Ô mamusca Eu ia trazer O negocinho Que a senhora me deu Das galinhas Lá Pra cá Aí esqueci No carro Agora tá uma chuva danada Não deu nem pra eu ir pegar lá Vou ter que mostrar Outro dia Mas ela me deu Os negocinhos de crochê Gente É a coisa mais linda Do mundo Então pra vocês Um abraço bem carinhoso Viu É sempre bom A gente ter Amigos Simples Simples Onde a gente possa Se sentir Em casa Ô gente Vocês querem participar Do nosso programa aqui? Então por favor Liga É 0300 210 1210 Vou repetir 0300 210 1210 Você diz assim Ah padre Não quero ligar Pro senhor não Eu ligo 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 Não acontece nada Eu nunca consigo E etc Pô Manda o whatsapp Então O whatsapp É mais fácil Quem sabe né Mas pode chegar A mil O whatsapp Aqui também Também O seu não ser Colocado Lá Vai saber Né Mas o nosso Whatsapp É esse que tá aí Olha É 3104 1212 3104 1212 Aí você diz Também o whatsapp Não quero não Eu sou moderna Eu sou moderno Meu negócio é rede social Grande coisa Nós também temos rede social Nós temos instagram Por exemplo Arroba coração restaurado Oficial Tá aí Escuta gente Mas negócio Não anda Ó Tá 55 mil 781 Seguidores Olha aqui Se esse negócio Não chegar a 56 Eu vou desistir Desse negócio aqui Vai ficar todo O programa agora É Cacuia na mão Pedindo seguidor Você faz favor De logo seguir aí Acabar com essa história É Pra gente chegar nos 60 Depois dos 100 mil Eu paro de De falar Não falo mais Até chegar lá Você vai ter que aguentar Então já é bom Você seguir aí Porque você livra Eu De estar lhe pedindo E eu também me livro De ficar pedindo pra você Tá bom Então tá aí Olha Esse é o nosso Instagram Ó A nossa diretora Hoje é a Andresa Que É A nossa diretora Oficial Ela viaja Demais Jesus Misericórdia Mas ela viaja Que eu nunca vi Mas é Pra boa coisa É pra trabalhar Ela tá lá Acho que é por lá De Sorocaba Se não me engano A Tietê É verdade Vai ter celebração Bonita Esse final de semana Por lá Ela vai transmitir Ô Geísa Beijo pra você Eu sei que você não assiste Nós aqui Que você tá Num outro patamar Né Mas nós aqui Na simplicidade Faz isso Mas eu vou obedecer A Andresa Que diz assim Padre Vamos para o nosso Intervalo Nós vamos Que a gente aqui Obedece Mas em três minutos Nós estamos de volta Aqui Viu Até já Estamos de volta Não falei que era só três minutinhos Estamos de volta Com o nosso programa Coração Restaurado Já aqui Prontinho Para atender A sua ligação Pelo 0300 210 1210 Ou então Para ler o seu WhatsApp Aqui no 123104 1212 E sem mais Delongas Já vamos atender Os nossos Primeiros Telefonemas Que tem gente Esperando Desde o outro bloco Já Eu vou Conversar Agora com a Joana Oi Joana Você tá aí Fia Tô sim Ô meu Deus Tá esperando Faz tempo Tô sim Tô aqui emocionada É mesmo Assim alta do chão De três anos Que eu luto Pra falar com o senhor Ô Jesus E hoje Foi uma benção Entendeu Então eu Tô muito feliz Padre Pedro De falar com o senhor Há Há esses três anos Né Sim O meu Esposo Ele faleceu De covid Ô E o senhor E eu fiquei Muito desesperada Sim A gente tinha Quarenta e oito anos De casamento Sim E esse ano A gente fez cinquenta Ele não tava mais Mas Ele tá com Deus E o senhor Padre Pedro Nesse período No começo De eu participar Do programa Do senhor O senhor Falou tanta coisa Tanta coisa Que parecia Que era pra mim E eu Fui melhorando Fui melhorando E toda semana Eu vejo o programa Já tá quase com três anos Que eu vejo esse programa Sim E eu não sei nem como Agradecer o senhor Eu tenho três filhos Né Dois homens Uma mulher E daí Eu sou muito apoiada Pelo meus filhos Eu sou dos Vicentinos Da Legião de Maria E com isso Padre Pedro Eu É a fortaleza Que eu tenho Tido E também As palavras De doçura Que o senhor Tem falado Que me Tem me ajudado Muito E a minha aprendida A viver Então Padre Pedro O que eu tenho mais É de agradecer A Deus A gente vivia Muito bem Padre Pedro E com isso Eu sofri muito Uma pessoa da igreja Uma pessoa de Deus Entendeu Então E eu sofri muito Com isso Mas Depois que o senhor Começou Que eu comecei A participar desse programa Do senhor E eu fiquei muito feliz Eu peço ao senhor Que o senhor Manda celebrar uma missa Para ele Lá na igreja De Santa Cabeça Sim E eu agradeço O senhor Muito Padre Pedro Eu quero que o senhor Reza por oi Minha irmã Chamar a Lalia Meus três filhos E sim Padre Pedro Muito obrigado O senhor Fiquei feliz Eu fiquei alta Do chão aqui De alegria Joana Me diz o nome Do seu esposo Para eu colocar A intenção Da missa Lá É Aureliano Antônio Da Fonseca Pera lá Aureliano Aureliano Antônio Da Fonseca Pronto Anotei Amanhã mesmo Eu já vou rezar a missa Para ele Viu Olha Joana Vou falar uma coisa Para você Tem coisa aqui Nesse programa Que logo no começo Assim Rebenta com a gente Pelo amor de Deus Quem que aguenta Meu Deus do céu Ai Joana do céu Te ouvir E assim Ouvir Do fundo Da tua alma Como você falou Realmente Não é que me emociona Me emociona É verdade Mas mexe Nas minhas Entranhas Mexe Na minha vida De tal modo De eu poder Olhar para mim mesmo E dizer Tá vendo Padre Pedro Você É só um Instrumento De Deus Mas tá vendo O que Deus faz Tá vendo O que Deus Realiza Porque Joana Eu vou te dizer Uma coisa Fazer um programa Como esse Não é difícil É muito fácil Pra mim É muito fácil Mas quando eu escuto Um telefonema Como esse Que você me fez Parece Você diz assim Eu parece Que eu Que eu tô no ar Parece que eu Tô levitando Eu digo Meu Deus do céu E parece que eu Tô no céu Já Porque pense você Cada palavra Que você disse Tão verdadeira Tão profunda E a gente Aqui na nossa Pequinez Na nossa Simplicidade Porque eu não Costumo dizer Que eu não sou Um apresentador De programa Eu sou um padre Que tá aqui Em frente A três câmeras Conversando Com pessoas Falando Do meu jeito Eu não mudo Nem pra vir pra cá Nem pra canto nenhum Porque Eu acho que dá Muito trabalho Se eu quisesse Ser diferente Eu seria E talvez Fosse até Mais interessante Mas não tô nem Aí pra isso Eu só quero ser Quem Deus Me criou O máximo Que eu puder E eu só quero Cumprir a missão Que ele me deu Nesse mundo O máximo Que eu puder Embora eu saiba Que em tudo isso Eu sou falho Então Ô Joana Muito obrigado Mas olha Muito obrigado Do fundo da minha alma Vou levar O nominho Do Aureliano Lá pro Santa Cabeça Pra rezar por ele E vou rezar Também por você Minha amiga querida Porque Esses anos todos Sem a gente se conhecer Eu fui importante Pra você E depois Agora hoje Você se tornou Uma pessoa Tão importante Pra mim Alguém que Me falou Ao coração De uma maneira Tão profunda Tão verdadeira Então Joana querida Vamos seguir juntos Aí por esse Estradão De nosso senhor Tá bom Ai senhor Jesus Olha Eu vou A diretora Perguntou Se eu atendo Mais um Vamos ver Se a gente Tem força Porque depois Dessa A gente fica Até sem ar Vamos lá Agora eu vou Conversar com O Antônio Oi Antônio Você tá bom Fio Oi Paz e Pedro Muito boa noite Boa noite Quer pedir O senhor A sua benção Deus te abençoe Muito 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 Você tá Bonzinho Olha Paz Eu queria falar Com o senhor O seguinte Eu tô com Problemia de saúde Eu faço Um tratamento De próstata Então Eu fiz aquela biópsia Sim E constatou Um começo de câncer Na próstata Sim Entendeu Então Desde Julho Eu tô aguardando Pra passar No oncologista Encaminhado Pelo urologista Sim E até agora Eles pedem Um prazo Pra mim De 60 dias Termina aquele prazo Mais um prazo De 30 dias Você entendeu Agora pedir mais um prazo De 30 dias Eu tenho muita paciência E tudo Mas só que Eu sinto dores Sim O seu Antônio Senhor Ó Vou dizer uma coisa Pro senhor Direto e reto E faça isso Que eu tô dizendo Pro senhor Faça Eu não sei onde o senhor Moro e tal O senhor segunda-feira Vai lá No juiz No promotor público E diga assim Olha Eu estou provavelmente Com um câncer Na próstata O meu médico Encaminhou Pro ecologista Acontece Que já está Colocando 30 60 dias 90 dias E eu estou Nessa situação Sabe o que Eu tô dizendo Isso pro senhor Seu Antônio Pelo seguinte Cada 24 horas Que o senhor Ficar Sem começar O tratamento Esse tratamento Será dificultado Cada 24 horas Cada 24 horas Então Segunda-feira O senhor Procure o promotor Público Lá na sua cidade Lá no fórum Vá atrás dele Na sua simplicidade E diga a ele Me ajude Por favor Me ajude Por favor Me coloque Pra eu passar Nesse médico Ligeiro Porque se não Depois O câncer De próstata Hoje É um câncer Que Vou falar pro senhor A grande maioria Dele são tratáveis Curáveis E a pessoa Vive com tranquilidade Mas não Pode esperar Não pode A cura Está Diretamente Ligada Ao tempo Em que se começa Com maior rapidez O tratamento O senhor Não pode esperar Seu Antônio Entenda isso Não se trata Do senhor Ser paciencioso E bonzinho Nesta hora O senhor Não tenha paciência Viu Não seja paciencioso Nesta hora O senhor Vá pra cima Com tudo Vá lá Vá atrás Do poder público Da justiça E diga Olha por favor Cuida de mim Porque eu estou precisando Ir pra esse médico Porque depois Que passar pra esse médico Ainda tem o encaminhamento Ainda tem uma série De coisas Então não deixe De fazer isso não Porque já que não vai Por bem Tem que ir pelo que é justo Não tem jeito Não deixe Seu Antônio De fazer isso E outra coisa Se o senhor Conhecer alguém Que possa ir com o senhor Que possa ajudar o senhor Vá Se o senhor Não tiver ninguém Pelo senhor Vá na sua paróquia Procure o padre Vá que o senhor Acha um padre Que tenha Não só bom coração Mas que tenha sangue No zóio Pra poder enfrentar Com o senhor Essa batalha aí Alguém da paróquia Faça alguma coisa Não deixe o tempo Passar Seu Antônio Não deixe Porque no começo É tudo mais fácil Depois que o tempo passa É tudo mais difícil Então Não faça isso Agora Repare bem Meus irmãos E minhas irmãs A situação Do seu Antônio Meu Deus Eu 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 não devia dizer isso Mas eu vou dizer A quantidade De dinheiro Que tem Neste País Sendo Utilizada Para outros Fins E o seu Antônio Aí Carecendo De um médico E primeiro Pede 60 dias Depois mais 30 Depois mais 30 Eu fico pensando Só na política O quanto de dinheiro É gasto Só para fazer Propaganda política O quanto dinheiro É gasto E o seu Antônio Quem vai tomar Conta dele Agora A gente precisava saber Que é o dinheiro Do seu Antônio Que está sendo gasto Nessas coisas Que não tem Muita importância Então Por favor Você que tem Algum grau De influência E de determinação No nosso país Não deixa O nosso povo Assim Não deixa Quando se tratar De uma doença Desse modo Arruma um jeito De facilitar A vida Das nossas pessoas Do nosso povo Não deixa Nosso povo Morrer a míngua Porque ninguém Diante de Deus Vai ter condições De pagar Por esse pecado E esse erro É Pensa nisso Por favor Então Seu Antônio Está dito Segunda-feira Logo O senhor Vai atrás Disso Viu Bora Para frente Então Diretora Vamos fazer Vamos lá Eu vou atender Mais uma ligação Agora eu vou conversar Com a Maria Alô Maria Alô Tudo bem Com você Minha querida Alô Oi Maria Padre Pedro Você está boa? Estou bem Que bom E aí Maria O que você tem Para me contar? Eu não sei Se sou eu Maria Eu não sei Se sou eu Maria Que o senhor Está falando Você é Maria? Eu sou Maria Das Mercês Pois é Com você mesmo Que eu estou falando E é você mesmo Então tá bom Oi Padre Pedro Sua benção Deus te abençoe Então Faz tempo Faz tempo Que eu quero Falar com o senhor Mas é tão difícil Né? Aham Então hoje Graças a Deus Eu consegui Que bom Graças a Deus Então Eu quero uma benção Porque eu estou com muita bronquite Estou com asma Sim E em Deus do Natal Que eu estou Que eu estou com asma Sofrendo com bronquite Direto Sim Tomo remédio Não tá bom Toma outro Não tá bom Mas fora disso Eu estou bem Graças a Deus Uhum Pode deixar Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz De falar com o senhor Eu quero que o senhor Coloque O nome do meu marido Na sua missa Na igreja de Santa Cabeça Que faleceu Tem um ano Fez um ano agora No último dia do ano Como que é o nome dele Da nossa missa Pedir a Deus Isso gente É uma coisa tão bonita Que eu acho que tem Na nossa igreja E que As pessoas valorizam Tanto Que eu também valorizo E que eu gosto É esta realidade Da gente poder Rezar Pelas pessoas Falecidas Essa é uma forma De conexão espiritual Muito bonita E muito profunda A gente poder dizer Aqueles que estão lá Na eternidade Nós que estamos aqui Permanecemos unidos A você E também É uma forma De conexão Em que do ponto de vista Espiritual Nós estamos próximos Pela oração Pela prece Mas sobretudo Pela mais profunda E poderosa oração Que é a Eucaristia Então Esta interligação Acontece Então acho muito bom Muito gostoso A gente rezar Por aquelas pessoas Nossas queridas Que já se foram Diretora Nós vamos fazer o que Agora Fala pra mim Vamos ler Uma mensagem Aonde? Aqui Aqui No WhatsApp Pois é Vamos ler Uma mensagem Aqui Padre Pedro Gostaria Gostaria de seu Conselho Criamos nossos filhos Formamos todos Com ensino superior Casa e carro Quando foram Crescido Quando ficaram Crescidos E com famílias E com famílias Porque veja Não é onde erramos Nenhum pai Nenhuma mãe Cria um filho Ou cria os seus filhos Para cometer erros Cada um Cada um cria os seus filhos Do melhor modo que pode Veja Você ofereceu Aos seus filhos Aquilo que eu sempre indico A exceção Do carro Né Eu sempre indico Olha Nunca deixe herança Para filho nenhum Dê bom estudo Boas condições De ele ter um emprego E ponto final Né Veja Você Ajudou os seus filhos Com ensino superior Com casa Com carro O que me passa Aqui pela cabeça Agora É o seguinte É O estudo não Porque o estudo Cada um tem que fazer Por si Mas por exemplo Essa casa E esse carro Que você deu a eles Foi assim De mão beijada Simplesmente deu Sem que eles Fizessem nenhum esforço Sem que eles Fizessem por merecer Porque veja Às vezes Acontece Viu De papai e mamãe No desejo E na vontade De sempre fazer O melhor Pelos seus filhos Dá muitas coisas Para os seus filhos E aí Pode ser Que depois Esses filhos Esses irmãos Quando estiverem juntos Briguem Por conta destas coisas Por quê? Porque isso não cria Não gera Dentro das crianças Uma Autenticidade Um sentimento De oblação Um sentimento De pertença Um sentimento De fraternidade Tem uma coisa Esquisita Eu tenho quantos minutos Diretora? Oh Grande coisa Ela diz que eu tenho Dois minutos Nós vamos Mas eu vou falar Em dois minutos Talvez dê Repare bem O que acontece Quando a gente Começa a dar coisas Para os outros Então você pega Primeira vez Você dá uma coisa Para alguém A pessoa diz Ai que bom Segunda vez Você dá A pessoa diz Ai que bom Me deu de novo Terceira vez Dá de novo Ah ela sempre Me dá Quarta vez Me deu de novo Ai é uma obrigação Ela me dá Quinta vez Você deu de novo Bom agora eu posso Ficar sossegado Porque ela sempre Me dá Sexta vez Você não dá Sabe o que acontece Com essa pessoa? Ela se sente Traída por você Ela fica com raiva De você E é como se você Tivesse feito Um grande mal A ela Porque você Deu tantas vezes E agora Você não dá mais Então veja É importante Nunca dar coisas Mas ajudar as pessoas A conquistá-las Porque ai não é você Que está dando É o outro Que está conquistando E isso acontece Muito com os filhos Muito, 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 muito Quando a gente Só dá Dá as coisas Depois eles Também não valorizam Entre eles Mas eles ficam brigando Não porque mamãe Deu dez pra você E deu quinze Pra ciclano Só me deu cinco Então mamãe É boa pros outros Mas não é bom pra mim Não porque mamãe Deu um carro Zero quilômetro Pra ciclano Mas o meu Não era zero quilômetro Ai o outro É, mas o seu Foi mais caro Que o meu É, mas o meu Era mais velho Começa a brigar Por conta das coisas Entendeu? Então o que você Deve ajudar? Ajude os seus filhos A comprar a casa deles Nunca compre uma casa Pro seu filho Ajude o seu filho A achar a casa Que é do jeito deles Do modo deles Mas eles precisam Batalhar pra merecer isso Nunca dê coisas Pros seus filhos Ajude os seus filhos A conquistar Estas coisas Porque aí Você valoriza eles E eles se valorizam E quando ele tem Alguma coisa Ele não Não se torna egoísta Com aquela coisa Porque ele sabe Isso foi Foi sustento meu Foi conquista minha Às vezes o irmão Chega precisando Ele tem gosto De tirar do dele Pra dar pro irmão Porque aquilo é Uma conquista dele Agora quando ele Simplesmente recebe Por receber Ele tem aquilo Como um troféu Uma coisa Sei lá Eu Então Presta atenção nisso Talvez seja por isso Mas isso se constitui erro Eu acho que um pai E uma mãe Nunca erra por querer Às vezes a gente erra Porque não tem jeito A gente erra Querendo fazer o melhor Como dizia São Paulo Eu já não faço O que quero Eu faço O que não quero E muitos pais Erram assim Então fica tranquilo Deus sabe Que vocês sempre Quiseram fazer o melhor Tá bom Acho que deu os dois minutos Então nós vamos Pro nosso intervalo E já voltamos Correndo Correndo Estamos de volta Com o nosso programa Coração Restaurado E olha Atenção Homens do Terço De todo o Brasil Você viu a propaganda aí né Vem aí A 16ª Romaria Nacional Do Terço dos Homens Vai ser nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro No santuário aqui de Aparecida E a casa da mãe Está de portas abertas Para receber você Seu grupo Suas famílias Com a programação toda especial Para vocês Então por favor A 12.com Barra Terço dos Homens Para cadastrar o seu grupo E venha para Aparecida Trazer o seu testemunho de fé O cadastro do seu grupo É importante Para que o Santuário Nacional Consiga acolher todos Consiga acolher todos Muito bem Esperamos por vocês Homens do Terço Na 16ª Romaria Nacional Do Terço dos Homens Tá bom? Tá feito aí o convite Para todos vocês Vamos atender a ligação então Vamos que vamos Porque o povo tá aí Como que é o nome? Ah Apareceu Aparecida Olé Olé Olá Aparecida Você tá aí Fia? Oi Aqui é o padre Pedro Aparecida Tudo bem? Aparecida Você tá aí? Eu tô aqui sim Ô padre Oi Hoje eu sou muito feliz Padre Ô coisa boa Porque eu sempre Não consigo falar com o senhor Pai Agora conseguiu E hoje eu consegui Pai Graças a Deus Eu tô feliz Eu tô emocionada É bom falar com o senhor Pai É mesmo O senhor deixa a gente feliz Obrigado Então padre Sabe o que aconteceu? Sim Eu Fiquei meia doentada Porque faz dez meses que eu perdi um filho Então Aí Eu Eu já tenho atendido um filho Faz quatro anos Sim Depois agora perdi outro Já faz dez vezes Sim Aí veio uma depressão Eu passei mal Sim Mas graças a Deus Que a graça da mãe aparecida E ouvindo as palavras do senhor E eu Eu tô muito assim Recuperando Sabe Sim E eu Lá botando pra falar com o senhor Mas não dava certo Não dava certo Não dava certo Mas um dia vai dar certo Ô aparecida Deixa eu te falar uma coisa Dez meses Da morte de um filho Está bem dentro Da janela de luto Que a gente Acha Razoável E normal Sabe por que é parecida? Na natureza Nenhuma mãe Nasceu Pra ver um filho morrer Naturalmente Seriam os filhos Que deveriam ver As mães falecerem Não as mães Verem os filhos falecerem Mas às vezes As mães veem Os filhos falecerem E eu vou dizer pra você Uma coisa Somente que é mãe Eu nunca vou entender isso Eu compreendo isso Do ponto de vista Teórico Mas eu nunca vou compreender Do ponto de vista Existencial Mas de tanto Ouvir as pessoas Então a gente Tem uma aproximação Somente Quem é mãe Consegue dimensionar A dor De ver um filho morrer Só quem é mãe Sabe disso Por quê? Porque este filho Foi gerado Nas suas entranhas Foi gerado Foi gerado No seu útero Essa pessoa No caso A senhora Dona Aparecida A senhora ficou ligada Com este filho Nove meses Na sua barriga Ligado Umbilicalmente Com ele Ele se alimentava Do que a senhora Se alimentava As emoções As emoções As emoções Dele Eram suas emoções E você Sabe que leite Sabe que leite é sangue Sabe que leite é sangue Leite é sangue Só não tem a parte vermelha Do sangue Mas é vida É sangue Então Mais uma temporada De conexões De repente De repente Você vê um filho Desse morrer Não é fácil Então Você Nesses dez meses Da perda Do seu filho Você deprimir Um pouco Se entristecer Mais profundamente Não é uma coisa Anormal É uma coisa Bem normal Agora O que é Que não seria Normal Que essa Depressão Esse entristecimento Essa tristeza Começasse A lhe paralisar Começasse A tirar você De suas atividades Colocar você Dentro de um quarto Fechado Colocar você Sem querer Viver mais Achar que Sua vida Não tem mais sentido Que acabou E etc Isso é preocupante E aí Precisa tomar Providências Você fez O que é mais Certo na vida Antes que isso Chegasse a esse ponto Você já procurou Ajuda E talvez Seja por isso Que você já Esteja saindo Então a gente Sempre diz A parecida Que até um ano Até um ano É normal Que a pessoa Viva esse luto Mais profundo Não sei se lhe ajuda Eu gravei Uma jornada Está lá no meu canal No Youtube Padre Pedro Cunha O meu Youtube É Padre Pedro Cunha É uma jornada Chamada Da morte Para a vida Ah está aqui Quer ver Coloca lá Em playlist Isso Da morte Para a vida Está aí Está vendo Olha São sete episódios Que eu gravei Né Onde eu vou Apresentando Os passos Deste luto O que a gente vive Como viver Como enfrentar E etc Então Se você quiser Pode muito Lhe ajudar Também Você Seguir isso O que eu digo É assim Não assista Tudo de uma vez Assista em sete dias Cada dia Você assiste um Olha Não é muito grande Mas tem uns que são Olha Um é sete minutos Outro dezenove Outro dezenove Outro dezenove Outro dezoito Outro de nove Outro de seis Então não vai assistir Tudo de uma vez Porque você não assimila Assiste um Num dia E pega aqueles Questionamentos Que eu faço Pega o itinerário Que eu dou a você E vá deixando Aquilo decantar Dentro de você Vá deixando Decantar 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 Você vai ver Que depois de sete dias Nossa A sua vida Já está outra Né É uma dica Que eu dou pra você Ô diretora Volta lá Na playlist Que eu quero Já que você Bondosamente Colocou Né Eu quero falar Do chá da cinco Tá vendo lá Chá da cinco É um programinha Menina Que eu tô lá Olha Já tem Cinco episódios Né Aí Então Teve o episódio Um Dois O três E o quatro O quatro foi ontem Toda terça E toda quinta-feira Cinco horas da tarde Eu tô lá Tomando Um chazinho Com vocês E nesse chazinho É igual aqui Viu Aqui eu tomo a água Viu Ó Essa aqui é a água Lá eu tomo chá Eu faço chazinho Ali na hora E também vou Respondendo perguntas Fazendo essas coisinhas Aqui É igual vocês Ó Bonitinho O chá da cinco Quiser assistir Tá tudo aí no YouTube É só entrar Viu Não paga nada É de graça Olha que coisa boa Também quem quiser Aí é no meu site Nós tô fazendo propaganda demais Que ninguém escute Olha no meu site Padre Pedro Cunha .com.br Tem a jornada do crescimento Aí ó Jornada do crescimento É só clicar aí Em jornada do crescimento Tem tudo sobre a jornada Eu não vou fazer propaganda não Porque senão depois É o padre tá aproveitando O horário do programa Pra fazer as coisas dele Só clica em participar aí Você vai lá e participa Essa jornada do crescimento Um vídeo Toda semana Eu mando pra você Pelo WhatsApp Junto Eu mando um texto Em PDF Com um itinerário Pra você viver Aquela semana E esse ano Nós estamos trabalhando A questão dos relacionamentos Porque eu acho Que a coisa mais difícil Que tem na vida da gente São os relacionamentos Ano passado A gente trabalhou a santidade Esse ano Os relacionamentos Então se você quiser Participar Entre lá E conheça tudo Que tá aí Padrepedocunha.com.br Vamos pra frente Chega Senão depois Vamos Ai quanta propaganda Eu fiz Crê em Deus Agora eu vou conversar Com a Lucimara Alô Lucimara Você tá boa? Oi Padre Pedro Boa noite Boa noite Me conta E como é que você está? Tua benção Deus te abençoe Minha querida E tudo bem com o senhor? Eu tô bom demais da conta E você? Me conta Como é que você tá? Eu tô bem Graças a Deus Tô no momento Passando Um bocadinho difícil Mas com fé em Deus Sei que eu vou Passar por isso tudo Sim Já passei por tanta coisa Não vai ser essa Agora que eu vou parar Vai nada Vai nada A minha filha De 23 anos E eu tenho Três filhas Graças a Deus Minhas filhas Nunca me deram trabalho Não tenho trabalho Nenhum com elas Nesse intervalo Da mais velha Do meio Eu perdi um Era pra ser meu Né? Tenho 17 anos Que eu perdi Sim Mas Não pude parar Porque eu tenho as duas pequenas Sei que hoje Eu tô olhando pela gente Né? Sim E uma coisa Que eu sempre falo Pra minhas filhas E pra minhas sobrinhas Que a educação Pros filhos da gente Vem do berço Né? Sim E hoje eu tô com a minha filha Ela vive 23 anos Que ela tá com embolia pulmonar Tá num tratamento Tá sendo difícil Sim Mas eu tenho muita fé em Deus Que ela vai passar por isso A gente vai passar por isso juntos Sim 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 Com certeza Ô Lucimara Como é o nome dela Pra gente rezar junto? É Raíssa Cristina Raíssa Cristina Vamos rezar a Deus por ela Isso para uma mãe É É sempre uma dor, né? Porque A mãe Sempre quer ver O filho bem E uma mãe Ela aguenta Qualquer sofrimento Mas ela acha Que o filho Não vai aguentar Né? A mãe Prefere Ela Sofrer Todos os sofrimentos Do mundo Desde o que O seu filho Ou sua filha Não sofre Então Então Lucimara Querida Vamos rezar Pela Raíssa Cristina Vamos pedir Eu vou levar o nominho dela Pra colocar na missa amanhã Rezar por ela Pela saúde dela Isso se Deus quiser Logo passará E você vai poder Louvar Bem dizer E agradecer a Deus Pela saúde E pela vida De sua filha Tá bom Minha querida Obrigado Por nesse momento Difícil De sua vida Você ter ligado Aqui pro nosso programa Pra poder compartilhar A sua dor Com a gente E obrigado também Pelo testemunho De sua fé De sua confiança E de sua força Tá bem? Deus te abençoe Muito, 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 muito Vamos ler uma mensagem Boa noite Padre Pedro Ando com o coração Muito aflito Meu filho Está com suspeita De autismo E eu não consigo Parar de chorar Não sei Como digerir Estou me sentindo Fracassada Como mãe Preciso tanto De um conselho Seu Oh minha filha Que é isso Pelo amor de Deus Mas fracassada Por conta do quê? De forma nenhuma Olha Primeira coisa O autismo É uma maneira Muito distinta Muito diferente De uma pessoa existir No mundo Então a primeira coisa Que a gente precisa Entender e compreender Qual é Esse universo Que ele está vivendo Ou ela está vivendo Qual é Esse lugar Esse espaço Que essa pessoa Está vivendo E nos adaptar E nos adaptarmos um pouco A este espaço Isso não tem a ver com você Minha querida Não tem fracasso nenhum Nisso Isso não depende de você Não dependeu de você Não dependerá de você Eu não sei quantos anos Tem o seu filho Mas o fato de você A não ser que ele seja Muito pequenininho O fato de você dizer assim Há uma desconfiança De que ele seja autista Então pelo visto O grau de autismo Dele Pode ser um grau Menos severo O que também Ajuda um pouco As pessoas conviverem Com maior tranquilidade Com o seu filho Porque o autismo Ele tem vários graus Vários níveis E aí tem autismos Que são muito severos Muito, muito, muito Muito severos E aí A condição Do autista De conviver Com as pessoas É muito baixa É muito pequena Então papai, mamãe E a família Sofre muito, muito, muito Muito Quando esse grau É muito severo Porque a gente Não sabe o que fazer A gente não sabe Como conviver Com a pessoa Nesse sentido Mas Primeira coisa Importante Comece imediatamente Um acompanhamento Um acompanhamento Bem bom Bem acompanhado Porque quando Se for criança A criança Quando começa A ser acompanhada Desde o comecinho Então O pai A mãe A família Compreendendo melhor A situação existencial Do filho Vai saber Conviver Melhor Com ele E isso Ajuda ao grau Não evoluir Não aumentar E às vezes Até diminuir Mas eu te entendo Viu Te entendo De verdade Sei que essa é uma Preocupação Mas Por favor Só tira Desta história Toda Uma coisa A culpa Isso não existe Então não acrescente Ao problema Algo Tão pesado Que é a culpa Que não faz parte Do problema Entenda bem Isso que eu vou lhe dizer A culpa Não faz Parte Do problema Não faz Não põe O problema Em si Já pode ser Pesado Já pode ser Oneroso O fato Em si A realidade Em si Então pra que Trazer uma coisa Ainda mais pesada Que não faz Parte disso Não tem culpa Viu filha Não tem culpa Então deixa isso De fora Tá bom Estamos de volta Com o nosso programa Coração Restaurado E olha Vou falar uma coisa Pra você Que é da família Dos devotos Todos os meses O santuário envia Um presente Para quem participa Da nossa família Dos devotos A revista De Aparecida Esta é uma forma De agradecimento Pela fidelidade Na sua doação Mensal Ajudando o santuário Na missão De cuidar E manter A casa De Nossa Senhora E acolher Todos os devotos Que vêm Trocar olhares Com a mãe Aparecida E também Para dar continuidade Em mais uma etapa Da jornada bíblica O santuário Enviou pra você De presente O calendário 2024 Olha aqui Este daqui Todo bonito A você que participa Da nossa família Dos devotos A nossa jornada Bíblica Continua E eu gostaria De convidar você Que ainda não Faz parte Da nossa família A dizer seu sim E unir-se A nós Nos cuidados Com a casa Da mãe Aparecida Principalmente Neste ano Especial Ano em que A família Dos devotos Completa Vinte e cinco Anos de existência Então faça o seu cadastro Acesse a doze ponto com barra Família dos devotos Ou se preferir Entre em contato Com a nossa central Com a nossa central de atendimento Pelo telefone Eu ganhei uma cortina E não sei de quem foi Que eu ganhei a cortina Porque não veio o nome Não veio nada Mas eu vou ser sincero Que eu sei de uma coisa Tem coisa que é incrível Viu Olha eu ganhei A cortina está aqui dentro A menina da produção Chegou e falou assim Padre Deixa eu ganhar uma cortina Aí ó É Eu disse Mas como será Que a pessoa sabia Que eu estava precisando Gente Porque eu estou precisando Lá para o santuário Santa Cabeça Colocar Lá na lojinha Dos personalizados E esses dias Falando com o Johnny Ele disse assim A gente precisa colocar Uma cortina lá Porque a gente está precisando E tal Eu disse Não vamos pôr Ou você sabe Acho que a pessoa adivinhou Só pode ser Ou então Nossa senhora Mandou entregar aqui Para eu poder colocar lá Então olha Eu não sei quem foi Quem me mandou Mas quem me mandou Tenha certeza absoluta Deus usou De sua bondade Do seu coração Para providenciar Uma coisa que eu estava Precisando lá Para o santuário Então muito obrigado De todo o coração Aqui o povo Manda presente Assim É uma beleza É uma família Bonita Que solvendo Bora para frente Diretora Vamos atender Ligação Que eu não gosto Eu não gosto Que a pessoa Fique esperando Josélia É o nome Alô Josélia Benção Padre Pedro Deus bençoe Fih Você está boa? Eu estou Estou Mais ou menos Padre Mais ou menos Então me conta Essa história Não O ano passado No dia 5 de maio Eu liguei para o senhor Que eu e meu esposo Estava completando 44 anos de casada Sim Daí agora Padre Hoje faz 40 dias Que ele faleceu Oh Jesus Amado Eu sempre falava Com o senhor Aqui no No rádio Quando a senhor Tinha o programa Aqui em Curitiba Sim Daí eu tinha o meu filho Que tinha amputado A perna Tudo Agora fez 4 anos Que ele faleceu E agora faleceu O meu marido Puxa vida Daí eu estou assim Como diz Levando a minha vida Né Padre Tem dia que me dá Uma tristeza maior Tem dia que Acalma um pouco Sim Mas graças a Deus Assim Daí tem as pessoas Assim Padre Que diz que eu tenho Que sair Que eu tenho que Né Mas eu saio de casa Eu tenho Tenho Né Aqui em mercado Essas coisas Né Sim Mas sair Para casa dos outros Outros assim Eu não Tenho vontade De ficar saindo Né Sim Mas daí na missa De sétimo dia Dele Foi feita a renovação Do ministério Dos ministros E eu renovei Padre Meu ministério Sabe Que bom Para mim poder Levar a comunhão Para os enfermos Né Sim Sim Porque eu trago Como diz Último Desde 2019 Até agora Assim lidando Com doença Com enfermidade Né Daí ia fazer Quatro anos Que tinha dado AVC nele Sim Daí agora Deu pneumonia Daí ele Ficou onze dias Internado Entubado Em coma Induzido Tudo E daí Não Não aguentou Sim Daí como diz Agora eu estou Eu e o meu neto Né Sempre falava Sempre falava Também no rádio Com o senhor É Pedro Também Sim Daí Ô Josélia Querida Para quem não sabe Ela está falando Esse negócio de rádio É o seguinte Eu apresentei Por dois anos Um programa Na rádio RB2 De Curitiba Eu e Lorena A gente fazia Via link Das onze da noite À meia noite Todo dia Né Quer dizer De segunda À sexta Né E a Josélia Participava lá Desse programa Eu me lembro dela Me lembro da situação Dela E etc Então O Josélia Chamava-se Amigos pela fé Esse Esse programa É Ô Josélia Querida Às vezes a gente Quando perde Uma pessoa querida A gente Não quer perder Porque não quer Ninguém quer Ninguém vai sair Dizendo por aí Pode morrer Que eu não me importo Eu não estou Não A gente Nunca quer que o outro Venha a falecer Porque a gente quer Manter-se Conectado A essa pessoa Mas veja bem Veja a situação Do seu filho Como estava Veja a situação Do seu esposo Como estava Então A vida No dia No dia que uma pessoa Venha a falecer Ela muda A vida Muda O jeito Da gente Se relacionar Mas a vida Continua Apesar Da morte Aliás A morte Faz uma coisa Na vida Que outra Não faz Que é de Eternizar Aquela vida Para sempre Seu esposo Não está mais Com você Mas você pode Continuar Sempre Se relacionando Com ele Do ponto de vista Espiritual Seu filho Não está mais Com você Mas você pode Continuar Se relacionando Com ele Do ponto de vista Espiritual Mas tem Uma coisa Importantíssima Que preste Atenção Nisso que eu Vou dizer Você sabe Qual é a maior Dificuldade Que a gente Tem De estabelecer Um vínculo Espiritual Com as pessoas Que morrem Porque a gente Não deixa Elas Partirem E aí O vínculo Não ocorre Porque É como se A gente Quisesse Elas Aqui Com a gente Mas elas Não estão Mais aqui Então se eu Não as Libero Se eu Não as Solto Para elas Poderem Ir Para o Ambiente Espiritual De onde Elas Podem Se conectar Conosco E como Nós podemos Nos conectar Com ela A gente Não estabelece Essa conexão Porque a gente Quer que elas Estejam Aqui E elas Não estão Então eu Não me Conecto Com elas Porque eu Não coloco Na minha Vida Elas No lugar Que elas Deviam Estar Na minha Vida O lugar Que uma Pessoa Falecida Deve Estar Na nossa Vida É na Eternidade Não é No presente Nosso Terreno Aqui Aqui Ela ficou O tempo Que ela Tinha que Ficar Agora Que a Morte Chegou Ela vai Para um Outro Momento Para um Outro Espaço E aí A minha Maneira De eu Me conectar Com ela Se modifica Não é Mais do Jeito Que era Aqui É de Outro Modo Como Está Aqui Isso Gente Na vida Cotidiana Nossa Acontece A vida Toda Você Repara O que Acontece Com você Quando Seu filho Ou Sua filha Casa E vai Por exemplo Morar No exterior Não muda A relação Sua Com ele Primeiro Muda Que ele Tem a Casa Dele Tem a Família Dele Tem a Esposa Dele Você Não vai Ficar Se metendo Na vida Dele A conexão Entre você E ele Muda Muda A vida Dele Também Com referência Você Muda Você Veja Esses dias Até Um amigo Meu Me falou Assim Eu fiz O casamento Dele E Aí Depois Quando ele Voltou Da lua de mel Muito Muito A pegada A mãe Dele Ao pai Uma Belezinha Quando Voltou Da lua de mel Ele Falou Assim Padre Do céu Olha Minha cabeça Tá Uma confusão O senhor Sabe Quando eu Cheguei Da lua de mel Fui Visitar Meus Pais E eu Já Não sabia O que Fazer Em casa Eu Não sabia Se eu Ia No meu Quarto Eu Não sabia Se eu Abria A geladeira Eu Não sabia Onde Eu Me Sentava Direito Eu Me Sentia Um Estranho Dentro Da Minha Casa Eu Disse Assim Por Que Ele Disse Não Sei Porque Parece Que Aquela Casa Já Não Era Mais A Minha Eu Disse Você Tem Toda Razão Aquela Casa Não É Mais A Sua A Sua Casa Agora É A Casa Onde Você Reside Com Sua Esposa Aquela Casa Agora É A Casa Dos Seus Pais E Isso Na Cabeça Da Gente É Difícil Da Gente Mudar Eu Vou Para Minha Casa Qual Casa A Sua Ou A Dos Seus Pais A Casa Dos Seus Pais São Dos Seus Pais A Sua É Sua Hoje Eu Tenho A Minha Casa Em Lorena Aquela É Minha Casa E Quando Eu Vou Para A Moita Bonita Eu Vou Para Onde Vou Para A Casa Do Meu Pai Então A Relação Muda Também A Morte Faz Isso Com A Gente A Pessoa Que Morre Ela Vai Para Uma Outra Dimensão Outro Espaço Então A Nossa Relação Se Modifica Com Essa Pessoa Agora Você Imagine O Que Acontece Com O Filho Que Ele Por Exemplo Casa Vai Morar Na Como Se A Casa Do Seu Pai De Sua Mãe Ainda Fosse A Sua Casa Vai Lá Só Come Lá Lava Roupa Lá Faz Tudo Lá Até No Banheiro Ele Vai Lá Na Casa Do Pai Não Vai Na Sua Isso É Uma Confusão Para A Vida Da Pessoa Porque Ela Não Está Vivendo Ela Não Fez A Mudança E Ela Não Está Vivendo Nem A Vida Dela Aqui Nem A Vida Dela Aqui Então A Mesma Coisa A Morte Estabelece Para A Gente Um Jeito Diferente Da A Gente Se Relacionar Com As Pessoas Então Neste Caso Aqui A Josélia O Jeito De Ela Se Relacionar Com O Esposo Dela E Com Filho Mudou E Agora Ela Precisa Tocar A Vida Com Essa Mudança Mas A Morte Não Tira Ninguém Da Nossa Vida A Gente Infelizmente Diz Eu Perdi Fulano Não Você Não Perdeu Você Modificou A Maneira De Você Se Relacionar Com Essa Pessoa Porque Também Você Podia Dizer Eu Perdi Meu Filho Para Fulano De Tal Perdi Minha Filha Para Cicrano Ah Cicrano Roubou Minha Filha Levou Agora Perdi Minha A Morte Também Não É Uma Perda É Um Ganho Basta A Gente Poder Se Conectar Bora Para A Frente Diretora Mais Uma Ligação Ieda Ieda Alô Ieda Alô Padre Pedro Tudo Bem Com Você Minha Querida Tudo Bem Padre Pedro Nossa Que Prazer Enorme Falar Com Senhor Meu Coração Estou até Palpitando Aqui Oh Jesus Amado Obrigado Ieda Padre Pedro Que Benção É Receber Você Toda Sexta Feira Na Minha Casa Muito Obrigado Eu Fico Muito Feliz Porque Tudo Que Você Fala É Vem Para O Meu Coração Nossa É Muito Bom Eu Moro Aqui São José Tenho Quatro Filhos Tenho Sete Netos E Sou Viúva Vai Fazer Sete Anos Moro Eu E Meu Deus Aqui Sim Não Vou Falar Que Moro Sozinha Porque Eu Moro Com Deus Sim Que Deus É O Teve Teve É 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 Tudo Que Você Falava Vinha Para Mim Estou Falar você Mas Eu Com Todo respeito Pode Falar você Eu Me Sinto Bem Novinho Tá Bom Então Tem Coisas Que Você Fala Para Minha Assim Que Vem Aquilo Foi Para Mim Disse Eu Tenho Certeza Então Todas As Palavras Que Você Me Fala Conforta Meu Coração Tem Dia Que Eu Estou Triste Tem Dia Que Eu Estou Alegre Tem Dia Que Eu Choro Mas Aí Eu Pensei Em Deus E Pensei Nas Tuas Palavras Eu Fico Muito Feliz Muito Obrigado Muito Obrigado Mesmo Viu Ieda Na Vida Das Pessoas Por Meio Aqui Desse Programa Eu Confesso Para Vocês Sempre Que O Fato De A Gente Fazer Isso Com Muita Simplicidade As vezes A Gente Não Tem Muita Noção Do Alcance Mas Olha Fazendo O Chá Da Cinca Agora Na Internet Esses Dias Uma Pessoa Me Mandou A Fotografia Dela Olha Bem O Que Ela Fez Ela Pegou Uma Chiquinha De Chá Ela Assiste Pelo Computador Colocou O Monitor Aqui Colocou Uma Toalhinha Aqui Parecida Com a Minha Que Eu Uso Lá Na Minha Mesa E Ela Ficava Assistindo E Com A A Xicrinha De Chá Eu Tomava Chá Ela Tomava Chá Ela Assistindo E Eu Falava Ela Conversava Ela Não Conversava Comigo Porque Estava Gravada Mas Eu Dizia As Cois Isso Isso Mesmo Padre Pedro E A Filha Dela Gravou E Me Mandou Para Eu Ver Como Era A Situação Ali Eu Fiquei Pensando Assim Meu Deus Como Que A Gente Tem Responsabilidade Para Com a Vida Das Pessoas Ela Dizia Assim Olha Todas As Vezes Que A Minha Mãe Está Triste Ela Dizia Assim Põe O Padre Pedro Para Conversar Com Ele E Eu Aí Termina Ali 15 20 Minutinhos Ela Está Outra Pessoa A Gente Não Tem Noção Disto E O Nosso Programa Faz Isso Aqui Toda Sexta Feira Por Que Porque Ele É Um Espaço Que Ele Não É Meu Ele É Das Pessoas Que Participam Dele Aqui Também A Gente Não Tem Parâmetro Eu Tenho Um Bocado De Gente De Outras Religiões Tudo Quanto É Religião Que Assiste Coração Restaurado Assiste Gosta Demais Dá Conta Né É A 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 você e a gente está aqui apenas como servo de Deus como Maria foi para servir essas pessoas então eu louvo, bendigo e agradeço a Deus, tá bom minha querida? Viu só? Três minutos e a gente já voltou tá bom? Deu só tempo tomar uma aguinha e olha, antes de eu atender a Regina e a Luciné que já estão esperando no telefone eu quero mostrar para vocês uma coisinha para vocês verem como vocês são maravilhosos 56 mil seguidores, tá vendo? Então a gente tem que agradecer a vocês por vocês serem tão fiéis tão bondosos e sempre que a gente faz uma solicitação vocês poderem cumprir desse modo então, uma salva de palmas para vocês, parabéns vocês são maravilhosos maravilhosos, gratidão a vocês viu? Coisa boa vamos atender ligeiro a Regina e a Luciné porque esse bloco é menorzinho que os outros, né? Então não quero deixar de atender vamos lá? Alô Regina Alô Padre Pedro Tudo bem com você minha querida? Tudo bem Oh Padre Pedro Padre Pedro que emoção linda que eu estou sentindo Padre Que bom Muito obrigado minha querida Oh Padre eu curto muito seu programa eu ligo sempre mas hoje é que eu consegui Que bom Muito obrigado do fundo do meu coração viu? E aí Regina você tem o que para me contar? Fala aí Olha Padre Olha eu tenho 70 anos moro sozinha e eu tenho 4 filhos lindos 4 netos 4 netos Então Padre eu o tempo que eu pude levar na igreja eles eram coroinhas hoje cada um tomou o rumo sabe Padre eu fiquei muito triste e eu queria que o Senhor acalmasse o meu coração porque eu sou uma pessoa de igreja vou à missa todos os domingos rezo meus textos então Padre eu queria que eles seguissem o meu caminho também mas aos poucos eles foram afastando Oh Regina Então Padre olha eu os dois mais velhos começou a frequentar o centro Umbanda eu não entendo muito bem aí me deixou muito triste Padre eu demorei a aceitar eles falam que é coisa boa Padre eu queria que o Senhor tirasse essa dúvida para mim Oh Regina deixa eu te falar uma coisa filha as sementes que a gente lança no coração de um filho no coração de uma filha segue um pouco o mesmo caminho das sementes da natureza nunca pense que essas sementes não vão produzir frutos às vezes elas podem demorar às vezes pode parecer que não vai mais nascer mas numa hora qualquer quando eles mais necessitarem isso brota tudo quando a gente tem um filho ou tem uma filha que a gente põe na mão de Deus e de Nossa Senhora tudo segue no tempo de Deus e de Nossa Senhora mas também no tempo do filho e da filha Regina quem pode avaliar o que os seus filhos estão vivendo a gente que está de fora a gente consegue avaliar isso como a gente não está vivendo isso eles estão vivendo isso eles estão fazendo o experimento deles agora você deve ficar preocupada porque eles não estão exercendo vivenciando a sua fé católica não precisa se você confia no Evangelho se você confia em Jesus e se você tem segurança na sua vida religiosa fique tranquila porque porque uma hora eles olharão a realidade vivida por eles a realidade vivida por vocês e eles saberão tomar a melhor decisão para a vida deles a gente Regina só indica caminhos mais diferente da mãe que coloca um filho no colo e sai com ele levando pela vida quando um filho cresce a mãe põe o filho no chão ele aprende a andar aprende a correr aprende a pensar os seus próprios pensamentos aprende a seguir adiante suas intuições aprende a viver a sua vida e aí tem que ser de sabedoria nossa a gente deixar o filho andar deixar o filho caminhar porque porque as decisões dele só ele as poderá viver e as nossas só nós podemos viver já não podemos mais querer que os nossos filhos vivam as nossas decisões porque são duas vidas muito distintas quando um filho está no braço o filho vive a decisão da mãe a mãe come é para comer e o filho come às vezes mesmo sem querer o filho cresce a mãe come não não gosto as costas seguem a vida depois diz assim nossa mas você está comendo isso mãe eu adoro eu acho horroroso a vida se diferencia também na vida religiosa as coisas se diferenciam então filha tenha paciência coloca tudo na mão de Deus respeita teu filho respeita tua família e não se culpe por nada vá vivendo você bem a sua vida religiosa porque quando chegar o bom momento ele saberá o que viver e como fazer tá bem minha querida já vou atender a próxima porque senão não vai dar tempo eu vou conversar agora com Lucinéia alô Lucinéia alô padre você tá boa fia tudo bem sua benção Deus te abençoe eu tô bom demais e você me conte ai padre meu coraçãozinho tá aqui parecendo que vai estalar pela boca é mesmo e aí Lucinéia o que você tem pra me contar conta aí tudinho eu vou contar rapidinho que eu quero uma oração porque eu tô passando um processinho meio chato do NSF sabe sim deixa eu anotar aqui então eu tenho desde pequenininha eu tenho uma miopia altíssima de 29 no lado esquerdo e 30 no direito meu Deus e eu tive um AVC também na vista e gerou uma série de conflitos na minha visão né sim e quando eu fui passar dois anos atrás na perícia médica o perito do nada cortou meu benefício e falou sai da sala e vai andando meu Deus do céu gente do céu e agora você já passou de novo pelo perito ou não? então agora o que eu fiz eu entrei com pedido judicial advogado né e agora entre março março e abril padre o advogado falou que vai ter audiência final né então o juiz já assinou e agora só falta o perito com as vontades de Deus né presença de Deus pra dar tudo certo e eu voltar a receber porque até então eu tô sem receber nada cortou tudo depende da pensão da minha mãe meu Deus eu moro com ela minha mãe mora comigo desde que meu pai faleceu quatro anos e moro com a minha filha também que tem nove anos é prematura padre pela honra e glória do senhor nasceu com um quilo olha meu Deus do céu ô Lucinéia nós vamos então colocar esse pedido de oração diante de Deus para que toda a justiça seja feita a gente vive numa sociedade que a gente sabe que não é justa né às vezes aqueles que precisam muito não tem aqueles que não precisam quase nada tem quase tudo é assim nossa humanidade não aprendeu a conviver nossa humanidade não aprendeu a ser solidária nossa humanidade não aprendeu a ser justa nós não aprendemos muito com o evangelho mas sempre há tempo sempre temos a possibilidade de aprender e estamos aqui para isto inclusive aqui o nosso programa coração restaurado é esse tempo que a gente utiliza para aprender quanta coisa eu aprendo com vocês que telefonam que escrevem que mandam o recado no whatsapp eu aprendo muito também com vocês muitas pregações minhas muitas orações minhas são recheadas das histórias de vocês histórias vivas e essas histórias também ajudam a construir e a melhorar a vida daqueles que me escutam em outros ambientes que não sejam esses ambientes aqui então você também que escreve você que telefona você também colabora e contribui sem saber para um tanto de outras coisas que estão por aí tá bom então Lucineia muito obrigado viu por você ter nos telefonado diretora nós vamos fazer o que no tempo que nós temos vamos ler uma mensagem vamos vamos ver aqui boa noite padre sua benção Deus bençoe viu filho o pai dos meus filhos nos deixou para viver com sua nova família como devo lidar com essa situação com meus filhos estou sofrendo muito e acabo deixando eles triste também mas não consigo sair desse sofrimento é a Dani eu tenho quantos minutos dois Dani querida é o seguinte essa é uma situação muito complexa mas você não tem saída ou seja não tem como você não sofrer e não tem como você esconder isso dos seus filhos porque isso é uma coisa existencial que eles vão perceber então o melhor a fazer é contar a verdade do que você está vivendo então a primeira coisa você tem que dizer para os seus filhos filhos mamãe está sofrendo bastante porque o papai nos deixou para viver com a outra pessoa mas esse é um sofrimento da mamãe enquanto esposa o papai deixou de ser o marido da mamãe mas o papai não deixou de ser o papai de vocês então vocês não precisam viver o sofrimento da mamãe porque o meu sofrimento é um vocês continuam sendo os filhos do papai vocês continuam vivendo a relação de filhos com ele vai ser um pouquinho diferente vai vocês também vão sofrer um pouquinho vão por quê porque a relação de vocês com o papai também vai modificar porque o papai não vai estar aqui dentro de casa todos os dias vocês vão ter que viver com ele às vezes só uns ou outros dias e isso vai impactar a vida de vocês vai mas é assim que a gente vai enfrentar é assim que a gente vai viver ponto final esse sofrimento é inevitável e como ele é inevitável não adianta escondê-lo precisa deixar ele às claras porque aí a criança sabe por que que ela está sofrendo a criança sabe por que que você está sofrendo e a criança vai aprender a se posicionar de uma forma diferente frente ao seu pai agora quais são os sentimentos que essa criança vai gerar dentro dela a partir destas vivências não se sabe não é ela pode desenvolver raiva ódio ciúmes inveja amor isso a gente não sabe aí vai depender de cada criança e vai depender de como o pai vai se relacionar com ela nós estamos indo para o final do nosso programa e nesse finalzinho do nosso programa eu desejo do fundo da minha alma rezar por você mais do que rezar confiar a sua vida a Deus nosso Senhor a Jesus ao Espírito Santo e a Maria Santíssima meu irmão querido minha irmã querida junto comigo se coloque agora na atitude de quem tem o Espírito Santo dentro de si e possa dizer Espírito Santo que me habita toma toma todo o meu ser e ajuda-me a viver daqui para frente certa certo de sua presença em mim você também pode pedir a Nossa Senhora Nossa Senhora a Senhora é minha mãe nunca me abandone sempre esteja comigo porque eu confio plenamente na Senhora então esteja sempre ao meu lado como mãe que cuida de mim e me conduz e seja assim até a eternidade para você meu irmão para você minha irmã as bênçãos do Deus Todo-Poderoso que é Pai Filho e Espírito Santo Amém fica com Deus sexta-feira que vem estamos de volta aqui às sete da noite e trinta minutos até lá tchau 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 O que é isso?